Junho é sinónimo de santos populares, de sardinhas, de manjericos e de marchas populares. Na cidade dos 5 Fs, os santos da Guarda fazem a festa. Após dois anos de paragem devido à pandemia, os santos populares voltaram às ruas da Guarda, com a habitual animação, os aromas e os sabores típicos. Muita sardinha assada, cujo cheiro nos acompanhou até casa. Doze bairros participaram no Sertame Santos da Guarda, numa organização da autarquia com as associações dos bairros da cidade mais alta. Nunca podemos esquecer que nós até final de fevereiro estávamos em plena pandemia e a partir daí começámos a programar todo este evento, todo este grande espetáculo envolvente de toda a cidade, com a envolvência de doze bairros na cidade, o maior número de sempre de bairros que aderiu a estas festividades, aos santos da Guarda, com muito gosto, com muito orgulho, nós podemos dizer hoje que já fizemos as festas em todos os bairros, hoje que iniciamos a festa do encerramento, que se vai desenrolar hoje, amanhã e depois, durante todo o fim de semana, certamente será um grande momento também para a nossa cidade, porque já, afinal de contas, já há dois anos que nós não tínhamos estas festividades e é muito importante nós darmos este sinal. É também um sinal de alegria, de festa, de uma boa festa, para que todas as pessoas possam sair à rua, se possam divertir, conviver com as pessoas, algumas delas que já não se via de facto há dois anos. Cada um dos bairros participantes teve bailaricos, tasquinhas, uma fogueira e a criação da boneca dos Santos Populares, alusiva à tradição de São João. É a Churrita, ela é uma mulher atual, humilde, trabalhadora e empreendedora e solidária. A cara é feita de sementes, que simboliza os cereais dos agricultores e escolhemos a semente de couve galega pelo sinal de tolerância racial. O cabelo é feito de la churra, para homenagearmos todos os pastores e o queijo da Serra da Estrela. O vestido é feito de cobertor de papa, que simboliza o aconchego, simboliza as tradições, depois temos os cereais, que representam a alimentação, que é um bem essencial, e depois temos no vestido, que representa as tradições de um povo que trabalha duro em prol de conseguirmos manter a nossa cultura. É verdadeira envolvência de todas as pessoas de todos os bairros. Algumas que trabalham na boneca, outras que trabalham nas festividades do bairro, naturalmente, a fazer o caldo de grão e a fazer o assar a sardinha. E nós não podemos esquecer que este ano, para além da boneca, da exposição da boneca, nós demos um sinal de inovação. Nós iniciámos aqui este ano o concurso do melhor caldo de grão dos 12 bairros. Será anunciado pelo júri, nós não sabemos o resultado, o júri irá fazer esse anúncio no próximo domingo, para sabermos, segundo a sua avaliação dos três elementos do júri, qual será o melhor caldo de grão. Qual será o bairro com o melhor caldo de grão de 2022? É com expectativa que o vemos também isso, mas é muito importante este concurso, porque para que, de uma vez por todas, o caldo de grão venha para ficar, e nós possamos, durante todo o ano, poder comer caldo de grão na nossa guarda. Afinal de contas, é uma marca identitária também do nosso território, do nosso concelho, da nossa cidade. Os santos da guarda terminam na Praça do Município, com uma feira de artesanato, gastronomia, animação musical, desfile das marchas populares convidadas, da Bica, Bairro Alto, Ajuda e Olivais, e o anúncio do bairro vencedor do caldo de grão. Legenda Adriana Zanotto